Queridos, nós estamos estudando, nessas quartas-feiras, a nossa conferência do ano passado, 2018, a fim de que todos sejam um tema extremamente importante, profundo, ao meu ver, um dos temas mais relevantes, uma vez que trata de toda a história de Deus com a sua criação. Trata não somente da criação de Deus, mas da sua queda, da sua redenção e de como que Deus, no seu plano eterno, ele trabalha para conduzir de volta a criação que um dia caiu, que um dia se perdeu, de modo então que nós vamos conseguir contemplar até os capítulos finais da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, que é a nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra. Portanto, é um tema extremamente abrangente e um tema que toca em pontos nevrálgicos da verdade de Deus ou, de uma maneira geral, para que todos entendam, trata de doutrinas que são extremamente importantes. Eu evito, muitas vezes, usar o termo doutrinas, porque é uma palavra que já está bastante desgastada. Então, eu prefiro falar que trata de pontos ou de aspectos da verdade de Deus, que são extremamente importantes e que, uma vez compreendidos, é possível que nós possamos endireitar as nossas veredas e caminhar com passos retos. Eu quero convidar os irmãos a lerem dois textos comigo, inicialmente. O primeiro está em João, capítulo 14, versículo 6. E o segundo está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20. O texto de João, capítulo 14, versículo 6. Os irmãos que estão acompanhando, é uma resposta que Cristo dá a Filipe, salvo engano, ou a Tomé. Não importa, está bem, quem quer que seja, mas é a resposta que Cristo dá quando lhe é perguntado, Senhor, não sabemos para onde vai, onde vais. Como saber o caminho? Jesus, então, responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A partir desse texto, nós contemplamos, então, três grandes verdades. O caminho, quando ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a vida, a verdade e o caminho, numa ordem inversa, estrutura a grande verdade acerca da relação de Deus com o seu Criador, acerca da queda e acerca da redenção. Então, sempre que você lê esse texto, João, capítulo 14, versículo 6, quando Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Logo, você deve atentar para o fato de que três verdades são aí colocadas. O Cristo de Deus é a vida. O Cristo de Deus é a verdade. O Cristo de Deus é o caminho. Portanto, o caminho de retorno, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é o próprio Cristo. Portanto, nós vamos começar hoje a abordagem de Cristo enquanto o caminho. Porque já falamos sobre Cristo enquanto a vida, Cristo enquanto a verdade. Hoje começaremos a falar Cristo enquanto a vida. E aqui, ou melhor, Cristo enquanto o caminho, né? Desculpe-me. E aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, diz assim. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, observe que a Escritura tanto afirma que Cristo é o próprio caminho, como também ela afirma que um caminho foi aberto, pelo qual nós podemos ir ao Pai. Quando Ele diz que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por meio desse caminho que Ele abriu, que Ele pavimentou, por meio da sua própria morte.